Pergunta, passamos Fortaleza, beleza, tudo bem, maravilhoso. Como foi essa decisão de vir pro Vascão? Porque você tinha algumas propostas, e de equipes de Série A. Por que essa decisão, Vasco? Porque o Vasco, porque Vasco é diferente, porque Vasco é... Alguém te falou, algum jogador disse vai, alguém te orientou, ou você leu e você viu? Ninguém, né? Ninguém, ninguém. Eu te falei, é a primeira vez que eu jogo na Série B, na minha vida. Sempre eu joguei Série A. Desde o primeiro dia que eu me primeiro jogo como profissional, sempre eu joguei Série A. E para mim era uma decisão forte, porque nunca eu joguei Série B na minha vida. Não é a mesma coisa, tu já jogas Série B, quer jogar Série A. Claro. E eu falei, será que eu estou dando um passo atrás na minha carreira? Eu falei, não. É o Vasco? É o Vasco. Eu vou lá. E falei para o Série Série. Dê a minha palavra que eu vou. Você falou Série? Vou. E... Olha como eu estava aqui. E sei que vai dar certo. E quando eu coloco a minha palavra, vai dar certo. Vai dar certo no projeto que a gente tem, né? Que é deixar o Vasco na Série A, onde nunca devia ter saído. O Brasil hoje é um dos países que pagam muito bem os jogadores de futebol. Você sabe disso. O Brasil hoje paga muito bem, entrando muita saf. Hoje o Quinteiro, pensa ainda em Europa, porque você é um ídolo hoje do Vasco. O torcedor, ele te adora. O torcedor do Vasco, ele te adora. Você aí, Conceição, organizar a defesa, claro. Com todos que fazem parte do goleiro maravilhoso. Enfim, vocês têm uma defesa muito forte. Eu acho que a defesa do Vasco jogaria mole numa primeira divisão com o pé nas costas. Qualidade de vocês. E hoje, quer ser mais ídolo, quer ficar mais tempo no Vasco? Porque, você sabe, essa paixão está te surpreendendo. Porque eu conheço essa paixão do torcedor. E você está vendo que eles estão fazendo jogo a jogo. O que ele empurra você. Uma loucura total. Ficar mais tempo. Qual o teu tempo de contrato aqui, Quinteiro? Eu tenho emprestado, na verdade. Eu tenho emprestado em Fortaleza. Um ano? É, até dezembro. Na forma, eu ficava aqui deixando. Fácil. Eu até falo. Mas com Fortaleza, quanto tempo de contrato? Até dezembro. Não, com Fortaleza também. Até dezembro. Você vai estar livre. Livre. Para definir. É. Vai ficar no Vasco. Dez anos. Isso eu quero. Dez anos, ou seja, Europa, você já deu uma riscada daquele de voltar? Eu ficava aqui. Olha aí. O que mais te encantou aqui, Quinteiro? Tudo. Tudo. Tudo, tudo. A torcida é incrível. Que loucura. Nunca vi isso, mano. Nunca vi eu chegar no aeroporto lá em Manaus. Não sei, era duas horas da manhã, uma coisa assim. E há umas de mil pessoas fáceis no aeroporto. Eu nunca vi isso. E isso para todos, tipo, para mim e para qualquer jogador, isso é incrível. Incrível. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. E você sabe que alguns que estavam lá não são nem de Manaus. São de cidades próximas que foram até lá para poder encontrar vocês. Não, é loucura. O mesmo em Recife. Tem torcedor que não era dali, era de cidade próxima, porque era a chance de encontrar o Vasco. É loucura. Os caras fazem um sacrifício muito grande. É loucura. O que eu presenciei aqui nunca vi na minha vida. Nunca vivi até num momento com a torcida do Vasco. É loucura. E, pá, isso para jogador, eu falo para minha esposa, a mim dinheiro, isso não me... A mim me pode chegar uma proposta agora de Arábia, de China, de Japão, vai ganhar não sei quanto. Mas será que eu vou ser feliz lá? Eu falo para ela. Com certeza não. Vai passar seis meses e eu vou querer voltar. Exatamente. Ou seja, o dinheiro não traz a felicidade. E outra coisa... É importante. Claro. E outra coisa, você está num clube que, tenho certeza, que eu acredito que você deva ficar mais tempo, que é um clube que eu trabalhei, né? É um clube seríssimo, de histórias lindas dentro do futebol brasileiro, né? De pessoas que lutaram por muitas coisas, né? Culturalmente, para a nossa história, né? Você sabe disso. O Vasco tem histórias lindas. Desde o primeiro negro a jogar, enfim. Então, o Vasco é um clube abraçado por todos. Como você falou, é no Norte e Nordeste, é impressionante. É impressionante esse torcedor. E essa ligação. E você está certo. Às vezes, eu acho que você está muito maduro no que você fala. Às vezes, o jogador quer sair. Acha que vai ganhar um pouco mais. Muitos desses jogadores voltam com seis meses. Eu falo agora para um moleque aí. Tem muita moleque aí com a gente. E eu falo, você quer ir mesmo? Desfruta. Vive. Desfruta do entorno que você está. Depois você vai lá com o frio do caramba. Sousinha, não sei o que. E você vai querer voltar. Porque tem isso, né? O cara vai sozinho. Você saiu jovem, né? Da Colômbia. Eu saí jovem. Em quantos anos? Eu saí com 18, 19. Então, eu vou te falar uma coisa de experiência. Na minha geração, a maioria dos jogadores saía com 26, 28 e 29. Normalmente, a maioria não voltava. Sabe por que que deram? A gente saía daqui com quatro, cinco brasileiros das costas. Com libertadores. Com toda experiência. A maioria desses jogadores... As pessoas estavam falando Vinícius Júnior. Isso não me empolga. Esses jogadores jovens foram massacrados. Vinícius Júnior foi massacrado há dois anos atrás. Só que pegou um time que confia. Que é o Real Madrid, que segurou. Porque tem outros clubes na Europa que não é assim. A gente tem uma experiência do Vasco da Gama. Felipe Coutinho foi pra Inter, né? Pra Inter. Ficou perambulando. Espanhol, Catania, Kievo. Aí voltou. Aí voltou. Aí depois que veio estourar... No Liverpool. No Liverpool. Entendeu? A Premier League é feita pra ele, né? Exato. Ele trabalhou muito bem no Aston Villa. Mas é isso que eu te falo. Sai muito cedo. Você tá certo em orientar esses garotos. Porque saem e pegam dinheiro. E a maioria não vai bem. O Neymar saiu daqui com três títulos paulistas. Neymar saiu com... Brasileiro. Brasileiro. Olha, ganhou tudo que você possa imaginar. Só não ganhou o Mundial porque não tinha como ganhar do Barcelona. E o primeiro ano ele foi razoável. A gente tá falando do Neymar com toda a experiência. É muito difícil. Foi difícil pra você? Adaptação na Europa? Eu até falo. Futebolisticamente não foi. Mas culturalmente foi muito complicado. Porque totalmente... Eu falava. A gente é muito calorosa. Eu cheguei lá no... Eu te vou contar essa anécdota. Eu cheguei lá no vestuário. E o primeiro dia eu cheguei até o primeiro. E tu sabe que a gente é chegar... E aí, parceiro? Tudo bem? Os caras... Eu disse, o cara é o quê? Aí eu tipo... Eu olhei os caras atrás... Aí passou o segundo dia. Eu cheguei... Retraçado. Tipo... O último que eu cheguei foi eu. Aí... Todo mundo pegava sua roupa e estava bom dia. Ia lá, tomava café da manhã. Já. Terminava o treino, pegava o carro e já era. E vai embora. Zero calor humano. Falei, o que é isso? Mentira. E é complicado. É difícil. Convivir com esse médio assim. Mas, futbolisticamente, acho que esse jogador sul-americano está muito acima de jogador europeu. Com todo o respeito, de jogador europeu. Mas a convivência culturalmente é complicada.